Alô amigos, aqui estou eu novamente, o seu amigo Fernando Aguiar, para apresentar os temas das escolas que desfilarão nesta segunda-feira, no segundo dia desse desfile das escolas de samba no Sambora. Vamos iniciar pela Escola Unidos da Tijuca. Primeira foto. O Mundo das Artes terá como palco a Tijuca para homenagear Falabella. Aplausos para uma estrela. Ritmistas vestidos de caco antibes, baianas fantasiadas de as noivas de Copacabana e alegoria com a teia de O Beijo da Mulher-Aranha. Só poderia ser uma homenagem ao multitalentoso Miguel Falabella, ator, diretor, autor, apresentador de TV e carnavalesco de escola e de samba. Ele é o personagem do ano da Unidos da Tijuca, que iniciará seu desfile pela infância do artista, quando ele ganhou um exemplar de O Pequeno Príncipe, que o despertou para a carreira que se seguiria na vida adulta. Depois, a Azul Amarela recordará clássicos escritos, interpretados ou dirigidos por ele, como o programa Video Show e o humorístico Pé na Cova. Estrelas que trabalharam com Falabella, como Cláudia Raia, marcarão presença. Marisa Hort deve vir caracterizada de Magda, de Sai de Baixo. A frente da bateria, junto com a rainha Juliana Alves, e numa alegoria, a Letiz Salles reviverá Copélia, de Tomalá, Dacá. E o homenageado é, esperado no último carro, para fechar em alto astral o desfile da escola do Borel. Portanto, aí lemos o tema da Unidos da Tijuca. Vamos agora a Portela. Aqui está. Aqui está. Uma história incrível daquelas que só a carnavalesca Rosa Magalhães poderia revelar em plena festa da Sapucaí. Assim será um enredo da Portela neste ano, que contará como judeus de Pernambuco, expulsos da região pelos portugueses no período colonial, ajudaram a fundar a cidade de Nova Iorque. Inspirada no livro Caminhos Cruzados, do jornalista Paulo Carneiro, Rosa abrirá seu desfile numa colorida Recife, para depois contar as dificuldades encontradas pelo grupo em fuga, de navio até os atuais Estados Unidos. Uma das alegorias mostrará um ataque de piratas no mar do Caribe. E no final, será representada a Nova Iorque contemporânea como estátua da liberdade à frente de um dos carros alegóricos. Será também um enredo para tocar na ferida de um dos principais dramas do mundo atual, o dos refugiados que tentam escapar das guerras e da pobreza. Com esse intuito, um dos convidados do desfile é o sírio, Mohamed Ali Kenavi, vítima de um ataque xenofóbico em agosto do ano passado no bairro de Copacabana. Portanto, aí está o tema de Portela. Vamos agora à União da Ilha, que é a foto. Bom, União da Ilha, com cozinheiros e quitudes como destaques, a ilha vai aguçar a Sapucaí. De comer com os olhos. O desfile da União da Ilha vai dar água na boca na Sapucaí. A escola contará a história da culinária brasileira, misturando influências indígenas, portuguesas e africanas. No banquete insulano, vai ter coxinha, brigadeiro, tacacá, paçoca e, claro, feijoado. Logo, numa das primeiras alas, a escola representará uma das delícias tipo exportação do país, o nosso café. As baianas virão com sais repletas de imagens de bananas. Os ritmistas serão cozinheiros de raros sabores. E, no fim, uma das fantasias lembrará o gosto do açaí. O último carro será um grande botequim, considerado pela agremiação como uma instituição nacional. Assim, falando de comida, a escola acabou entusiasmando não só a comunidade, mas também 82 chefes de cozinha que desfilarão na passarela. Capitaneados por Flávia Quaresma e Cátia Barbosa, eles se espalharão por duas alegorias. Entre os que confirmarem presença para a carreira do samba, estão nomes estrelados como Roberta Sudbrac, Felipe Bronze, Claude Truguin, Laurent Sodeo e Henrique Jaquim. Aí está, portanto, o tema da união da ilha. Vamos agora ao salgueiro. Mães do mundo, mulheres de todos os tempos serão lembradas. A apoteose do poder das mulheres. As matriarcas negras da humanidade vão desfilar no salgueiro, a escola dirigida por uma mulher e que em 2007 já tinha cantado os candaces para celebrar as figuras femininas nas culturas da África e do Brasil. Volta à temática, desta vez, com o carnavalesco Alexi Souza, que estreia na vermelha e branca. Passarão pela avenida as heroínas do passado, como as deusas egípcias, as soberanas de Angola e as líderes quilombolas. Num dos carros sobre as rainhas do norte africano, uma grande escultura representará a deusa da fertilidade, Ísis, amamentando seu filho, Horus. Mas serão homenageadas também as guerreiras da modernidade, muitas delas chefes de família. Da mesma forma que serão lembrados enredos da própria agremiação, que ajudou a revelar ao país histórias como da Chica da Silva. E no desfile, em que todo o poder será feminino, ganharão destaque ainda sambistas essenciais à força da vermelha e branca, como baianas, passistas, porta-bandeiras e senhoras da velha guarda. Tudo com o luxo típico do salgueiro. Portanto, aí está o tema do salgueiro. Vamos agora à penúltima escola Imperatriz, desta segunda-feira. Vamos agora... Aqui está a foto. Bom, a riqueza dos tempos do Império em São Cristóvão será retratada na Imperatriz. Uma fantástica... uma aventura fantástica. A noite no Museu Nacional da Imperatriz Leopondinense será cheia de surpresas. Assim como no filme de Hollywood, que se passa no American Museum of Natural History, de Nova Iorque, a versão carioca dessa aventura dará vida ao acervo de mais de 20 milhões de itens de uma das mais importantes instituições científicas e antropológicas da América Latina. Ao abrir as portas do palácio que abriga o museu, a Verde e o Branco promoverá uma revoada de insetos na Sapucaí. Passeará pelos exemplares raros da flora brasileira e mostrará a coleção de peças indígenas e pré-colombianas guardada no bairro de São Cristóvão. Entre as muitas histórias contadas nos salões da antiga Casa da Família Real, o carnavalesco Caê Rodrigues decidiu dar destaque, por exemplo, ao sarcófago de uma cantora do Egito Antigo comprado por Dom Pedro I em uma de suas viagens mundo afora. No fim, a Rainha de Ramos vai retratar um amanhecer na Quinta da Boa Vista e aproveitará para cobrar das autoridades governamentais uma melhor conservação do espaço de lazer da zona norte do Rio de Janeiro. Portanto, aí está o tema da Imperatriz. E agora a última escola a desfilar hoje, nesta segunda-feira, que será Beija-Flor, aqui está. A Beija-Flor, um rato gigante, promete causar asco no segundo carro da escola. Beija-Flor. Crônica sobre o Brasil atual. Esqueça o luxo que marcou época na Beija-Flor. A escola promoverá neste ano uma reviravolta em sua estética para abordar as mazelas sociais e a corrupção do Brasil atual. Mais para os primeiros setores do clássico desfile, ratos e urubus, larguem minha fantasia. De 1989, e menos para os últimos campeonatos opulentos da Azul e Branco, a gremiação terá uma de suas alegorias confeccionadas com material que poderia ser encontrado no lixo, como pneus e baldes. A teatralização, tanto nas alas quanto nas alegorias, também serão dos trunfos da deusa da passarela. A todo instante, têm dito os carnavalescos nilopolitanos, os carros da escola sofrerão metamorfoses na avenida. Um deles terá um rato gigante, numa referência aos maus governantes, e um prédio da Petrobras que ao longo do Sambódromo se transformará numa favela. Malas de dinheiro, crianças abandonadas nas ruas e o caos na saúde pública completarão o quadro de um país no CTI que será apresentado pela Beija-Flor. Portanto, aí está a leitura de todas as alegorias, todas as escolas de samba, as que desfilaram domingo e as que desfilarão nesta segunda-feira. Muito obrigado pela sua atenção. Aqui se despede Fernando de Aguiar. Mais uma vez, agradecendo a sua audiência. E por favor, divulguem o nosso canal para nós termos mais inscrições, mais divulgação, tudo mais. Muito obrigado e até lá. Bom carnaval! Obrigado!